Eu tomo pinga Eu tomo pinga Eu não sei o que é melhor pra mim Eu tomo pinga Mesmo já sabendo o que vai dar no fim Eu tomo pinga Será que eu tô gostando de viver assim? Eu tomo pinga Será que isso é bom ou ruim? Se eu fosse o Pelé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calção Se eu fosse o Dario, pulava no Rio Se eu fosse o Garrincha, não pulava não Se eu fosse o Galé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calção Se eu fosse o Dario, pulava no Rio Se eu fosse o Garrincha, não pulava não Eu tomo pinga Eu não sei o que é melhor pra mim Eu tomo pinga Mesmo já sabendo o que vai dar no fim Eu tomo pinga Será que eu tô gostando de viver assim? Eu tomo pinga Será que isso é bom ou ruim? Se eu fosse o Pelé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calção Se eu fosse o Dario, pulava no Rio Se eu fosse o Garrincha, não pulava não Se eu fosse o Pelé, tomava café Se eu fosse o Tostão, tirava o calção Se eu fosse o Dario, pulava no Rio Se eu fosse o Garrincha, não pulava não Se eu fosse o Pelé, se eu fosse o Tostão Se eu fosse o Dario, pulava não Se eu fosse o Pelé, se eu fosse o Tostão Se eu fosse o Tostão, tirava o calção Eu não pulava não Eu não pulava não Se inscreva no canal.